O Tribunal decretou a prisão preventiva aos 5 erguidos envolvidos no caso de assalto e roubo das cápsulas de cocaína. A decisão foi conhecida esta segunda-feira, depois de 3 dias de interrogatórios. O Tribunal da Primeira Instância decretou esta segunda-feira a prisão preventiva aos 5 erguidos do caso de assalto e roubo das 58 cápsulas de cocaína no edifício dos tribunais. Os 3 funcionários do Tribunal foram conduzidos para a cadeia junto da UDP, Unidade de Defesa e Proteção do Estado, enquanto que os 2 civis vão guardar julgamento na cadeia central. Raul Aguiar, escrivão e chefe de secção dos Juízes de Instrução Criminal e Ábito Internacional, e Delson Grande e Pedro Guilherme Freira, são essas as 3 figuras que trabalham no Tribunal. O cidadão nacional mais conhecido por Braço Homem Rico é dono de uma empresa de carta de condução situada na cidade da Trindade e que saiu recentemente da prisão, encontrando-se em liberdade condicional por causa de falsificação de cartas de condução. Moisés Tavares, um nacional de origem capo-verdeada, que tem demonstrado opinião pública, um homem com algumas posses, também está implicado no processo. Ele e o Braço Homem Rico foram à cadeia central a guardar julgamento. As 58 cápsulas de cocaína pura roubadas no tribunal foram apremidas recentemente pela Polícia de Investigação Criminal Pique, no estômago do guinense Samuel Camará, proveniente de Portugal.